Jovem Conservador de Direita PODCAST Aqui é pessoal, bem-vindos a mais um episódio Jovem Conservador de Direita O PODCAST Doutor Tu com dificuldades respirar O que é que se passa consigo? Estamos aqui na região de Aveiro E viemos acompanhar Não costumamos estar cá Mas viemos acompanhar as operações Como os jornalistas fazem Que é, vão lá ver o que é que se passa Sim E viemos fazer esse contributo Para dar a conhecer às pessoas O que é que se está a passar no terreno Em termos de incêndios florestais Mas antes disso, isso não vai ser o nosso tema? Vai, eu só estou a explicar porque é que estou assim afogueado Pronto, o senhor já explica isso Entretanto, sustenha a respiração Faça isso Sustenha Sustenha Doutor, não mexer Sustenha Sustenha Faça assim Podem falar diretamente para a fábrica das palavras É como quem diz Maninho Estamos juntos, não é? Estamos juntos, mano Deus no comando Que é este tipo de palavras inspiradoras Que se espera de um líder num momento difícil E de facto o doutor Montenegro está a ser incansável É isso Nos seus esforços a acompanhar as operações Outra informação também Antes disso Que é Esta semana há duas novidades Uma que não é muito novidade E a outra que é novidade Ou melhor, três novidades Vila Franca de Xira Sexta-feira Há episódio novo de avaliação de desempenho No meu Patreon Portanto, subscrevam o Patreon Mas não só Há dupla novidade de avaliação de desempenho Porque uma está disponível no meu canal do Youtube É isso? É isso Uma é para todos Que é para terem o cheirinho do que se passa lá O cheirão É gigante este episódio E há outra que é exclusiva Que é Mas o Não A avaliação de desempenho gratuita Sairá depois Não vai sair ao mesmo tempo Ok Vai sair Mantenham-se atentos ao Youtube Mas vai sair uma gratuita Mas Sempre que sai um episódio destes Há um segmento extra Para os patronos Do doutor Que é geralmente Costuma ser top Tem sido top O feedback é top E é um episódio que é top Porque os temas são top E o doutor é top E é tudo top Hum Né? Podemos avançar? Vamos lá Ponha aí a música Tema da semana Qual é o tema da semana, doutor? O tema é incêndios Está tudo arde E o que é que devemos pensar sobre isso? Ora bem É que eu não sei É mau, não é? Há certas coisas que são inevitáveis na vida Uma é a vida A outra é a morte A outra é incêndios em Portugal Na época de agosto de setembro Incêndios florestais Sim Quer dizer, não é inevitável Vai haver um dia que deixa de haver Para arder, não é? Depende Uma coisa é Procurarmos a solução O senhor lembra-se Da solução do doutor George W. Bush Para os incêndios? Era alcatruar tudo? Era não haver árvores Ele diz que a maior causa de incêndios Era haver árvores E não está errado Não Cientificamente está correto Não havendo árvores Nas florestas Se calhar não havia incêndios florestais E sendo tudo alcatrão Ou relva artificial Para ficar Se calhar relva artificial Se calhar aquele relvinho é bonito Não arde E dá para Ficamos com espaço para estacionamento Para centros comerciais Ou seja, nem tudo é mau Era uma boa solução A questão aqui é É inevitável haver incêndios É inevitável que continuem a haver incêndios Agora, como não desperdiçar esta oportunidade? É isso Eu queria aqui falar diretamente Para todos os interessados nos incêndios E não estou a falar Olha, estou a falar diretamente para Presidentes de Câmara Bombeiros Agentes da Proteção Civil Doutor Montenegro Ministro da Coesão e do Território Estou a falar para todas estas pessoas Vou-vos ensinar Qual é que deve ser a narrativa dos incêndios Em primeiro lugar Dizer coisas que devem evitar Ok? Eu sei que estamos no tema principal Mas coisas que devem evitar Ponto 1 Relacionar os incêndios Às alterações climáticas E o facto de ver mais seca E que isso pode provocar incêndios Cortem essa narrativa Porque aí estão a ceder Àqueles cerdalhos do socialismo verde E dessa treta toda E assim eles vencem Não os podemos deixar vencer Mesmo que tenham razão É isso mesmo Porque pior Pior do que eles terem razão Ou melhor Pior do que os incêndios É socialistas terem razão Porque isso dá logo o aso Ao fim de tudo E é Eu estou a falar de dizer uma coisa que é Eu prefiro Viver menos tempo Mas sabendo que o capitalismo Continua a funcionar Do que viver mais tempo Sabendo que o socialismo venceu É verdade É verdade Porque a questão aqui é Eles podem ter razão É um facto Que as alterações climáticas Tornam estes fenómenos Mais frequentes Mais duradores E com maior impacto Mas o que é que isso importa? Neste momento Não é a altura para falar sobre isso Este momento É a altura de lançarmos As nossas orações E os nossos pensamentos A todos os que estão a ser afetados Pelos fogos E é imoral Aproveitar É imoral Eu queria dizer a essas populações Que nós estamos a fazer de tudo Que elas estão no nosso pensamento Para Porque Deve ser chato Aquilo que elas estão a passar Doutor É imoral Aproveitar Uma tragédia destas Para fazer política É Uma coisa Era no tempo Antigamente Em que era um governo mau E aí Tínhamos a obrigação moral De aproveitar Todas as ocasiões Para fazer oposição Sim Para ajudar o país Uma coisa era acontecer Aquela tragédia Como em Pedrógão Em que morreram Milhões de pessoas Naquela zona E Que foi Responsabilidade direta Do governo Doutor António Costa E toda a gente sabe disso E está nos relatórios todos Que eu vi no Twitter Não, é preciso também Dar crédito ao doutor António Costa Que ele também não se deixou afetar Pela propaganda E não limitou A plantação de eucaliptos Estão essenciais Para a nossa economia Graças a Deus Portanto também Temos de elogiar Quando é devido Certo Agora neste momento Temos um governo competente Parem de fazer política Este não é o momento Este não é o momento Está a acontecer uma tragédia Neste momento E Usar isto Quando as pessoas estão aí embaixo Estão a sofrer Estão com uns herricãs de água A tentar apagar os fogos Junto às suas casas E utilizar isto como Uma arma de arremesso político É só Baixo da vossa parte Neste momento Está o doutor Montenegro Sentado numa sala Olhar para um ecrã Para um LSD A acompanhar os teatros Das operações LSD? Ok De um LCD A acompanhar o teatros E sequer com LSD Sabe? Porque Para ter um pensamento estratégico Se calhar ajuda A ter algum tipo De medicação Que ajude A ampliar a consciência Para Abrir as portas da percepção É isso? Para definir Soluções inovadoras Ok Para este problema Portanto eu não condenaria O doutor Montenegro Se aproveitasse esta altura Também para consumir Algum tipo de subsistência Que o ajudassem A lidar melhor Agora Ele está neste momento A trabalhar Deixem-no trabalhar E calem-se Se querem falar De alterações climáticas Falem Não é o momento Falem Aproveitem Quando for para dizer bem De alguma empresa Que tenha mudado O logotipo para verde Ou uma empresa Que tenha mudado A sua missão De responsabilidade social Para dizer Preocupamos-nos Com a sustentabilidade A economia verde A economia circular Falem de aquecimento global Para dizer bem Alterações climáticas Para dizer bem Para serem construtivos Agora Não vale a pena Não há razões estruturais Para estes incênios Acabou este assunto Doutor Até me custa Estarmos a falar deste assunto Porque estamos Não estamos As pessoas dependem deste programa Para desenvolver soluções Para o problema dos incênios Correto Portanto Nós a perdermos tempo Ao falar sobre este assunto Não vamos chegar a soluções Como é óbvio E portanto Devemos fazer Isso sim Devemos evitar Esses argumentos O que devemos É estar todos unidos Neste momento Tão difícil Para o país E para algumas regiões Do país Sobretudo Aquela região Sim As várias Onde está a acontecer E dizer que O que as pessoas Sobretudo O senhor primeiro-ministro Presidentes de Câmara O que devem dizer é Isto é muito estranho É muito estranho Sim Isto é muito estranho Sim Quem é o maior bêbado Porque provavelmente É o culpado Sim Foi fumar Para a floresta É um cheiro desagradável Provavelmente Apareceu alguém Do conselho de administração De alguma empresa Da celulose Com uma mala de notas Para lhe dizer Ó senhor bêbado Vá Atear um fogo ali Porque agora Estamos em tempo para isso Porque há uma altura Do ano Em que isto acontece Sim É Começa a chegar a agosto O conselho de administração Da celulose Junta-se e diz Qual é que é a área Que nós temos de Sim Olha deixa-me ir ali A minha barraquinha de oxigênio Sim Continua aí a falar com as pessoas Vá Vá Pronto E é isto E neste momento A única solução É prender E aí tenho de estar Do lado do Dr. Cabeça de Jeleia Que é uma pessoa Que normalmente É bastante competente A desenvolver soluções Para os problemas E ele viu Como é que eu posso Aproveitar a oportunidade Que são estes incêndios Dramáticos E conseguir Algum crédito Junto do eleitorado É fazer um tweet A apelar Gravemente A que aumentem a pena Sobre os incendiários Para mim Olha É isto Era atirá-los Para as chamas É isso que devia ser As pessoas As pessoas têm De ignorar Todos os relatórios Ainda por cima São relatórios Que vêm de empresas De fora Está a ver? Ou seja São empresas São empresas que não têm Uma ligação emocional Às políticas dos governos Por exemplo O relatório anterior Que houve naquele ano De muitos incêndios 2018 A dizer que 17 A dizer que Apenas cerca Entre 8 a 10% Dos incêndios Foram feitos Com mão criminosa Em que é que isso Nos pode ajudar? Em que é que isso Nos ajuda? Em termos de Argumentário Em termos de conseguir Passar uma Uma retórica Política Não ajuda Como é que nós vamos Capitalizar votos Se não pudermos dizer Ai pessoas Que andam a atear isto tudo Pois Porque se calhar Se começamos Se Essa tem de ser a narrativa A narrativa de São os malucos Que estão a deitar fogo A isto tudo E temos de os prender Porque se Malucos Perigosos Terroristas São terroristas São Eucalipturistas Eucalipturistas Terroristas Que andam A implodir A nossa mata A nossa floresta Porque ainda por cima Nosso bosque Porque se não falarmos disso Porque se não falarmos disso Podemos cair no erro De fazer algo que é pior Que é Passar para o próximo nível Eu tenho visto Muita gente Até da nossa área política A questionar A plantação Intensiva De eucaliptos Isso é que não pode acontecer Porque o eucalipto É a melhor árvore Eucalipto é uma árvore de direita Porque é uma árvore Que não dá sombra Ou seja É como quem diz Aqui não quer calões Aqui debaixo a descansar Como a azinheira Como na azinheira E o sobreiro não Esta árvore não tem sombra Está aqui apenas Para produzir madeira Para produzir papel Cheira bem Ou seja É uma árvore que toma banho Não é como aquelas árvores Que cheiram mal Cheira bem E é uma árvore Que tem de ser plantada No nosso país Sobretudo por causa disso Porque não dá sombra Não apela A que as pessoas Paraguiçosas Vão-se pôr lá de baixo A descansar Não Portanto Culpar eucalipto Mesmo que seja uma árvore Cargo muito E que uma árvore Com potencial De seco-solo Tem outras coisas Que levam a que se tornem Mais perigosos Os incêndios florestais Mas não podemos falar disso Temos de falar dos malucos Que há muitos Como é óbvio E sobretudo Olha Até vou admitir uma coisa Até vou admitir que Ok Foram as alterações climáticas E a produção Ou a plantação Intensiva Ou extensiva De eucalipto Está a provocar isto Ok Nós temos de pensar é O que é que dá rendimento Eu tenho visto muitos comunistas E esquerda radical A falar da mercantilização Até parece que comunistas Não são esquerda radical É o guarda-chuva Geraldo Ok Porque há aquela esquerda radical Que é por exemplo O PS Sim, sim Para mim Mesmo parte do PSD É a esquerda radical Ah, sim Doutor Marcos Mendes Para a esquerda É tudo esquerda radical Sim, sim, sim Neste momento Acho que o espectro político É assim que está definido Está assim, ok E falam da mercantilização dos solos Como se fosse uma coisa má E eu penso Se os solos não aguentam A culpa é dos solos Temos de começar A culpabilizar os solos Então nós arranjámos Uma forma de tirar Mais rentabilidade dos solos Que era Plantar eucaliptos Os solos não aguentam Temos rei de solos São estes Que nem sequer aguentam O crescimento Da nossa economia É óbvio E que vamos deixar De plantar eucaliptos E depois Com o ritmo Que a doutora Colin Hoover Lança livros Depois as pessoas Não podiam ler Não podiam comprar livros Portanto, eu vejo aí Muita gente de esquerda Que gosta de ter Os seus livrozinhos O doutor Marques Ainda por cima Aqueles livros grossos Tipo Capital E gostam de ler Os seus livros Radicais de esquerda Da doutora Colin Hoover São todos Porque quem lê É radical de esquerda Doutor Marques Mendes Doutor Marques Sim, o doutor Marques Mendes Exatamente Esse Pronto Esse perigoso radical Pronto, está no centro-direita Da esquerda radical Pronto Também Não é esquerda radical Esquerda radical Sim, sim, sim É o moderado Dentro da esquerda radical Eles têm de Esses livros Têm de ser impressos Portanto Temos de aproveitar O facto Da esquerda Gostar de ler Os seus calhamaços E de imprimir Em papel Porque não leem No telemóvel Ah, pois não É porque a sensação Não é a mesma Sim, sim Eu preciso de sentir O papel nos dedos É, são muitos Muito ecológicos Muito ecológicos Mas ler um livro No telemóvel Está quieto Sim Mesmo ler um livro No telemóvel Também é de direita Porque quem é que Fabricou os telemóveis Pois Pois A esquerda Se não quer ser hipócrita A única forma Que eles devem comunicar Não é através De telemóvel Eles têm de fazer Sei lá Através de sinais de fumo De gansa Sim De gansa De gansa, sim Sim, porque agora Com tanto fumo Nem Ou de charutos De cubanos Charutos cubanos Através de telepatia Desenvolvida em sessões De ayahuasca Por exemplo Sei lá Há várias formas De comunicar Que não seja Telemóveis de direita Mas é triste O que se está a passar E é triste Sobretudo Que queiram aproveitar Esta tragédia Para atacar Sim Estão a instrumentalizar A política Quando não é o momento De instrumentalizar Uma coisa era Eles terem feito A geneira Como nos fizeram No passado Aí sim Fez todo sentido Nós instrumentalizámos Porque eles estavam Errados Agora nós estamos certos Porque raio é que eles Têm de instrumentalizar Quando nós estamos certos Ó doutor E temos de falar também Do governo Que tem sido incansável Por exemplo Este clipe Do nosso ministro Da coesão territorial Eu vou lhe mostrar O que for necessário Tomara que seja pouco Tomara que seja pouco Primeiro Resolver a questão hoje A minha mulher Preparou uma mola Para três dias Mas vamos ver Espero que Espero que Espero que Espero não precisar E bem Já viu Um ministro Que está disposto A passar Adulto Este senhor é adulto É adulto Não tem tempo Nem para fazer A própria mala Está disposto A vir para uma região Horrível Que é a região da Aveira Ainda por cima A mulher fez a mala Para três dias Eu não sei Três dias são quantas cuecas Eu não sei Eu não sei Oito 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 Nove Não 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 Estamos agora Não É três cuecas Para a conta certa Mas tem de dar Sempre duas de margem Para o caso De se borrar todo É assim que as mulheres pensam Porque ele Eu não sei como é Que ele vai comer Lá em Aveiro Portanto Há aqui um Tem de equilibrar A questão da mala Não é fácil Não é fácil Pois não sei Camisas são Vai comer o quê? Salmão fumado? Pois não sei O que é que se come em Aveiro? Depois camisas Quantas é que ele leva? Leva três Quanto acerta Depois mais duas Que é para sair à noite Depois como está cheio a fumo Não Ele sair à noite Aquelas com flores também Já que vai estar fora de casa Tende aproveitar Não é? Ele quando está em casa Ela não se diverte todos os dias Certo Portanto Não é fácil Ponham-se no lugar Da mulher deste ministro Fazer malas Para um homem adulto Sim Vir a Aveiro Para três dias Eu não sei Pois eu também não sei Como é que ele vai fazer Mas ela pode ser também económica Pode mandar umas cuecas E dizer Olha agora reciclo Vira ao contrário Eu não sei Eu não sei quais são os hábitos dele Não É frente Trás Não é? Sim Até dá para usar Frente-trás E depois do lado avesso Frente-trás Sim Quatro vezes As mesmas cuecas Sim Mas depois vai cheirar a camamber Não é? Aquilo vai ser mesmo Ou rock fora Daquele Mas fica mais sólido Mas também com o fumo que está As pessoas não sentem E eu acho que a mulher tem de ponderar isso Sim Com o fumo que está Se calhar Ok Uma camisa dura sempre Porque não vale a pena estar a vestir uma lavada Para depois Ele mal veste Fica logo a cheirar mal O cheiro a fumo Pois Caramba E ele pode aproveitar Ele pode usar as mesmas cuecas Mesmo que fique com o pênis A cheirar a queijo O que é que se sobrepõe? Cheiro a queijo ou cheiro a fumo? O fumo Eu acho que o cheiro a queijo é mau isolado Queijo de pênis Queijo de pênis é mau isolado Mas com fumo Dá aquela coisa de fumado Parece que é Queijo da serra Portanto Se calhar Até resulta bem Mas a mulher dele Ainda por cima Ele vai estar Três dias fora de casa Longe da mulher De quem ele Depende tanto Sim Visto que está tanto fumo No ar Ele pode aproveitar e fumar Não é? Ela está-lhe sempre a dar na cabeça Vais a cheirar a tabaco Onde é que andaste? Mas este também pode ser Foi como lhe disse Se ele vai sair à noite Ele pode aproveitar para Lá está Cometer adultério Porque já não vai Este perfume é de quem? Já não vai cheirar A perfume de outra mulher Acha que a mulher Lhe mete roupa própria Para ele cometer adultério Como quem diz Agora não precisa Poliamor Não precisa Porque se vem com o cheiro a fumo Vai disfarçar o cheiro a perfume O que é que é mais? Qual é que era o perfume Que as senhoras usam? Marúcia? É esse não é? É esse Que as senhoras usam É o perfume da moda Pacholi Acho que é o Marúcia E portanto Sabe qual é o meu perfume de outra? Qual é o seu? Febrise Porquê é esse? Se conhece esse? Sim Porque eu gosto de cheirar A casa do banho lavada Porque é um cheiro Que atrai muitas mulheres Que é Pô Este senhor Acabou de frequentar Uma casa do banho lavada É esse o cheiro É o cheiro preferido das senhoras? Sim Febrise eucalipto Lá está Outra utilidade dos eucaliptos Gosto muito de comer Ols De mentol Eucalipto Sim É esse É para isso Pois Ou seja Vai acabar o Ols Mentolipto Ah se acabarem os eucaliptos Sim Pois Ah e queremos fazer carvalhos Porque o carvalho arde menos E dá mais sombra É Para que é que se faz com o carvalho? Como um Ols a saber a carvalho Quero-vos ver Pois E nisso é que é que sabe o carvalho? Ui está ali o cheiro a carvalho Lá está E depois dá aqueles trocadilhos marotos Sim Hum Tem há leite de caralho Não é? Pois Portanto Enfim Não digam mal de eucaliptos Respeitem 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 o ministro que Pois A mulher fez de mala para 3 dias Hum E se ele tiver Como é que ela lhe perguntou isso? Como é que ela lhe perguntou isso? Olha só é 3 dias deve dar Hum Deve ter visto no IPMA E sequer chove amanhã E Mas Quantas meias é que se leva Para enfrentar Zonas de incêndios É preciso usar meias? Meias basta uma É? Porque é uma técnica Lifehack Meias é lá em baixo Ou seja Não cheira Para o cheiro vir cá para cima É preciso cheirar muito mal Ok Portanto Uma semana um par de meias Não é preciso Hum Não é preciso mais Ok Porque é lá para baixo O que o senhor faz? Até mais Estou a dizer uma semana Para quem tem muitas Eu sou assim Eu Prefiro ter pouca roupa E de boa qualidade Ah É desses Sou desses Do que muita E toda Tipo uso uma vez Já tenho um buraco Então Quando eu compro umas meias É Ok Tenho aqui Meias para um ano E E depois mesmo Aquilo O Há um teto Pós-cheiro Em que Quando Eu chego Assim que chega aquele teto Eu digo Ok Posso andar mais uns dias Que não vai cheirar pior aqui Sim Só depois chega a um ponto E isto tem de fazer Alguma coisa sobre isto Põe-me a arrejar E nesse dia Vou para o trabalho Sem meias No dia em que Fico a arrejar Ok E Quando ando sem meias Calço e sapatos Dói um bocado Porque não tem meias E pinto com o marcador Até aos tornozelos Para também não parecer Que ando com os tornozelos À amostra Ok Técnicas Técnicas de economia Doméstica Ok E é por causa disto Eu devia fazer um podcast Com aquele O doutor Pedro Anderson E o doutor Pai Rico Pai Pobre Sim Por tudo aquilo que eu estou a poupar em meias E meias e detergente para lavar roupa Para estar a investir em imóveis É isso? Vou comprar um imóvel Ok Daqui a Eu que estive a fazer as contas Eu continuo a correr com este ritmo Daqui a 500 anos consigo comprar um T1 Olha Não está mal Eu sei que não vou viver 500 anos Mas o que importa é o ritmo E o que importa é o foco É o mindset O mindset E o Pronto Eu fico feliz pelo ministro Que ter uma Ter uma esposa Que lhe faz A mala para 3 dias Mas a esposa Pôs um prazo de validade aos incêndios Porque Eu não sei Será que ele Acabando a roupa Ele depois que atendia Comprar a roupa Se calhar atendia Pois é Caramba Comprar um fato novo Mas se calhar A roupa na zona da Aveira Deve estar toda a cheirar a fumo Pois é Será que ele leva um fato 3 fatos Ou o mesmo fato chega Eu Acho que ele devia usar o mesmo O cheiro vai ficar ali Sim Ele devia levar 20 cuecas 20 20 cuecas Só Pode ter um acidente Pode ter 19 acidentes Nunca se sabe E pode acontecer Ok Pode Olha Come-se muita tripa Na zona da Aveira E ele como vai sair à noite Se calhar As misturas Sim Ele para abrir a noite Mas isso é aquelas tripas doces Não é? É Ok Ele para abrir a noite Come uma tripa doce Com leite condensado Depois com a tequinha Com o whisky Com o Red Bull Com a francesinha Com as coisas que ele vai consumindo Ao longo da noite Para aguentar Pode haver um acidente Ai pode acontecer Pode ter de atirar As cuecas à ria Que isto já não tem solução Sim Pode acontecer E vai todo nudo A cintura para baixo Para o hotel Porque no dia seguinte Tem de voltar ao teatro De operações Porque é que As pessoas Pensam sempre Nas questões dos incêndios Muitas vezes dizem Ai o fogo Continua a alastrar Porque está muito vento Porquê que não põe Um para-vento À volta das cidades? Eu acho que o doutor Elon Musk Era capaz de ser adepto Dessa ideia De fazer para-ventos Não é A única forma Por exemplo Das pessoas conseguirem Estar nas praias portuguesas Na costa oeste É com para-vento É impossível E conseguem estar Nem sentiram vento Porquê que não metem À volta das casas Para proteger as casas E tudo mais Para-ventos? Sim Sim Porque se metesse Se não houvesse vento Onde estão a haver incêndios Exordia um eucalipto Não espalhava É que assim vence Os incêndios vencem Não podemos deixá-los vencer A solução é acabar com o vento É possível, caramba Eu acredito que sim Fogo? Eu acredito que Se nós conseguirmos Inventar um telemóvel Inventar um carro elétrico Inventar uma rede social O doutor Elon Musk Fez isto tudo Sim Se ele consegue fazer isto Ele tem de conseguir Inventar uma forma De parar o vento Ah, sim Ou então de injetar água no vento Porque assim o vento vem Mas já vem com água Sim Doutor, quantas imagens É que acha que vamos ter Agora nestes dias Doutor Cabeça de Leia a rezar? Sei lá Mas se calhar podia Fazer frente Lembra-se quando a doutora Assunção Cristas Pediu para as pessoas rezarem? Sim É na altura de seca Rezarem por chuva Aqui se calhar é o mesmo A reza Aqui é rezar Não é tanto rezar Para haver chuva É rezar Para ter uma fotografia fixe Ah, sim A dizer que se preocupa Sim Eu acho que é esse o motivo Que alguém Tira fotos a rezar É o Beato Instagram Que é Ok, eu vou rezar Mas vem aqui o marido fotógrafo Atrás de mim Para me apanhar Na minha pose Olha eu Olha eu A apanhar-me despercebido A rezar um Pai Nosso Nem vi que me tiraram fotos Porque eu estava de olhos fechados Olha Eu nem gosto Eu rezar é uma coisa privada Mas Olha, tiraram-me esta foto E vejam aqui Sim Tão emocionado que eu estou Todos os vejos Até apertei o silício Três Três níveis Então Ai Quero tanto Estou tão preocupado Ai eu a rezar E depois Põe-me aos likes Ali a cair Porque as pessoas gostam Cada um tem de ver O que é que dá É verdade É verdade O encênio é triste Mas é uma oportunidade É uma oportunidade Lá está Ok é triste Agora lamentem Mas pensem-nos Amanhã Damos depois as boas-vindas Aos novos eucaliptos Sim Mas até quando é que acha Que o doutor Cabeça de Jeleia vai Quando é que acha Que ele vai começar Com Aquela narrativa Do apocalipse Porque há uns tempos Tornou-se em um vídeo viral Lembra-se aquela senhora Que interrompeu Outra senhora A dizer que Jesus Estava aí a vir Por causa do terramoto Sim Portanto um terramoto Incêndios Não acha que Para algumas pessoas Pode ser um sinal Eu acho que sim Guerra Eu acho que ele devia Devia aproveitar isso Aproveitar é o mindset Porque lá está Ele não tem nada De muito construtivo Para oferecer O que ele tem É narrativas De fim do mundo Que é Ok isto está tudo mal Os imigrantes Os incêndios Quer dizer Eu não sei Não há uma forma De dizer que os imigrantes Não há Ah é provável Se calhar Se calhar foram os imigrantes A fazer um churrasco De gatos É verdade Começaram a assar o gato O gato fugiu E assim E deitou fogo E eles andaram Com lança-chamas À procura do gato É possível Eu não sei Tudo é possível Porque Mas o que temos Temos de ver o copo Meio cheio Triste Ok Já falámos sobre isso Mas Temos de pensar Que amanhã Temos eucaliptos bebés A nascerem Abortarem das nossas terras E prontos Para se transformarem Em livros novos E E a quererem fazer mais Que os pais Que apenas arderam Sim Eles eventualmente Vão arder Como é que se reproduz Um eucalipto? Acho que tem Eucalipto fêmea E o eucalipto macho E Acho que é como um ser humano Pois Mas eles fazem ao ar livre Ou há sítios próprios Tipo motéis de eucaliptos? Eu acho que eles não têm Esse discernimento Eles fazem Já vêm eucaliptos A casalar Mas há um galho próprio De reprodutor? O galho reprodutor? Sim Depois fica Grávida do eucalipto Ok Bebê E depois o eucalipto bebê Nasce É cuspido pela terra? Sim E vão nascer agora Ou seja Das cinzas Vão renascer Novos eucaliptos E isso é que é mais importante Felizmente Há um interesse Porque eu vejo também Muita gente a dizer Há um interesse económico Por trás destes incêndios E Sim O que é mau Esse mercado livre Pois o que é mau é Perder-se isto tudo Isto é que é Mercado livre Tudo pode ser Tudo é capitalizável Até a maior tragédia de todas Como esta E isso é que é A beleza da economia Que é Pessoas pouco pragmáticas De esquerda e socialistas Vem uma tragédia acontecer Ai meu Deus Que tragédia Isto é sistémico E temos de resolver E ai que problema E temos de acabar com o capitalismo Nós não Nós dizemos Ok Tragédia É triste Rezamos Pensamentos Orações Como é que podemos ganhar alguma coisa com isto Isto sim É que é uma forma De estar na vida Produtiva Eu também acho Coisas que devemos evitar Doutor O que é que devemos evitar esta semana Devemos evitar comer animais domésticos E não permitir que ninguém coma Ou que venha a comer Caso isso venha a acontecer Porque já temos O deputado da nação E nosso amigo Amigo do programa O doutor Pedro Frazão Muito preocupado Com os animais domésticos Que estão a ser Comidos na cabeça dele Em todo o país Já temos de ir à origem disso Vamos a isto O doutor Trump No seu debate Com a doutora Kamala Harris Errado Sim, calma Já vamos aí Já vamos mais para trás Ah Mas nesse debate O doutor Trump A doutora Kamala Harris Disse que as pessoas Apanhavam um grande seca Nos comícios dele E que se iam embora Porque não estavam para o aturar E ele ficou Inacreditável Então foi aos A internet Foi às profundezas da internet Aos seus arquivos Aos seus arquivos Secretos da internet E atirou com o maior trunfo de todos Que é os imigrantes Nomeadamente os imigrantes do Haiti Na cidade de Springfield Qual Springfield? Existem várias Em Ohio Ah Na cidade Não é a dos Simpsons Eu sei não Mas mesmo assim Eu sei que existem várias Cidade de Springfield Ohio Os imigrantes do Haiti Andam a comer Animais De companhia Isso é a sua imitação Do doutor Trump Ele fala assim não é De ir inocente Andam a comer animais E não apenas animais Eles andam a comer animais De estimação Andam a comer os cães Andam a comer os gatos É claro que o moderador do debate Enviesado logo Como é óbvio Não soube ser imparcial isso Que as autoridades Não tinham nada A reportar sobre esse assunto E tornou-se um meme na internet Do doutor Elon Musk A partilhar fotos de gatinhos E coisas assim E foi muito bonito Agora É engraçado Que esta ideia De doutor Trump O autor original dela É o doutor Porque já em 2015 Nos tempos da geringonça O doutor já tinha Criado a técnica De acusar adversários políticos De comerem animais Neste caso Ou a ideia de que Caso viéssemos a ter a geringonça Como se veio a confirmar Que ia ser como na Coreia do Norte Que iam desaparecer todos os cães das ruas Neste caso O doutor atacou os escardistas Era o adversário da altura Agora São os imigrantes Aliás Há relatos Mas também Eu também acusei as pessoas De Se não estavam indignadas Na festa do Avante De haver Na tenda da Coreia do Norte Churrasco de cão É verdade Isso aconteceu Isso aconteceu Por acaso não estava lá Ninguém da Coreia do Norte Era só para ver Até que ponto É que Os comunistas Se chivavam ali E podemos pôr esse bocado aqui Diga-me só mais uma coisa Concorda com o facto De estarem a vender Sandos de cão Na tenda da Coreia do Norte Eu fico indignado E com? Sim Concorda? Não sei de nada E por que não? Não há Sandos de leitão Exatamente não há Sandos de leitão Por que não haver o Sandos de cão? Mas é que Sandos de leitão é bom Eu não acredito nisso Porque eu ainda não fui lá Para comprovar Mas se você diz Que está a vender Sandos de cão Eu acredito Há bocado estavam a trinchar Um caniche ali A trinchar? Eu não o queria Eu tenho que ir lá ver É melhor E de facto É uma técnica eficiente É uma técnica eficaz Acusar pessoas De comer animais Aliás Há relatos dos anos 70 e 80 Em França Da extrema direita De acusarem Os imigrantes portugueses De comerem gatos Ou seja Nós próprios A nossa cultura inferior Também já foi acusada E bem E bem Eles precisavam nos atacar Tinha de dizer alguma coisa E eu não me admiro Que os portugueses Andassem lá Comer gatos e cães Também não Vai dizer que ela fuma É que vai tudo Ah sim Marcha tudo Então uma sardinha Para seta em Portugal Trabalhar nas obras Um dia inteiro Vem de repente Um caniche a passar Hum Gostoso Com a fome que eu estou Vai-se saber a pato E depois até vão ao jardim Buscar um pato mesmo Daqueles que andam lá É natural E eu não me admiro Que também andei a fazer isto Nos Estados Unidos Os imigrantes do Haiti Mas o que é engraçado aqui E o que nos diz respeito É que esta narrativa Foi importada para Portugal agora Depois Todas as boas narrativas Narrativas Pelo Chega Às mãos do Dr. Pedro Frazão Que no próprio dia Lançou um vídeo Que não vamos partilhar aqui Mas extremamente gráfico Com clipes que ele tinha no telemóvel Imagens grotescas De maus-tratos de animais Que pronto Horrível E Mas é importante Porque aliás Aquilo nem se passava em Portugal Nem se sabia onde é que era Nem se sabia a nacionalidade Das pessoas que apareciam nos vídeos Nem se sabia o contexto Mas ele quis Ok Está aqui o Dr. Trump Disse uma coisa extremamente inteligente E eu tenho um vídeo aqui Andei à procura muito tempo na internet E cá estou eu Quer dizer O Dr. Pedro Frazão É curioso Que tenha sido ela Sim Porque uma coisa É ok Acho que podemos concordar todos Que comer alguns tipos de animais É errado Alguns tipos é cultural Ok Leitões Leitões maiores Que são porcos Vacas Ovelhas Cabres Pronto Ok Culturalmente a nossa Matriz judaico-cristã Adia-nos para comer isso Agora animais domésticos Não Mas quando eu estou a dizer Comer É comer literalmente Dr. Frazão Acho que só se estava a referir a isso Não é? De comer Ingerir Passar pelo nosso Sistema digestivo O que ele não disse nada E aqui fica omisso Não sabemos qual é que é a opinião É Muitas vezes fala-se em Comer, comer Sabe o que é que estou a falar? Eu não sei Qual é a posição dele No que diz respeito a comer animais Sim E posição não é do camassutra animal Ok Não é Essa posição Essa posição É O que é que ele acha Porque é omisso E portanto Isto deixou as pessoas a pensarem E se calhar isto foi um tema Que lhe tocou muito também Porque ali E andam a comer animais Mas que animais? Se andam a comer estes animais É menos animais Para eu praticar Para eu fazer aquilo Que eu gosto de fazer com eles Alegadamente Alegadamente Porque eu não sei Mas muita gente diz por aí Qualquer O que é certo é que Não sabendo nós O que é que ele pensa Acerca de comer, comer A única coisa que podemos assumir É que se calhar Ele acerca de comer, comer Não, nós sabemos Também não podemos ser inocentes Não há fumo sem fogo Pois é que é tanta gente A dizer isso E não há É verdade Que não há Provas documentais Nem fotográficas Nem vídeos Do doutor Pedro Frazão Só vendo o telemóvel dele Talvez esteja lá Mas não temos acesso Não temos a certeza Se ele tem daqueles vídeos Sim É possível que tenha Coisas de outro género Pois, não sei Mas também não há provas De que ele não o faz Pois é isso Ou seja, ninguém pode dizer Categoricamente O doutor Pedro Frazão Nunca masturbou um cavalo E depois foi lá Nunca Não há Não há Porque Enquanto não houver isto no polígrafo E aqui, se calhar é melhor mesmo Ele está numa guerra com o polígrafo Atenção Pronto, mas aqui tinha de haver Efetivamente Um debate No polígrafo E eu peço às pessoas Que estão a ouvir isto Para, se calhar Apelarem ao polígrafo No X E citem o polígrafo E perguntem É verdade Que o doutor Pedro Frazão Não teve relacionamentos íntimos Com cavalos E ver o que é que o polígrafo responde Porque se houver Uma Neste momento é inconclusivo É inconclusivo Se houver uma vaga de fundo A pedir isto Porque De repente O doutor Pedro Frazão Pode ser a favor de um Contra o outro Mas as pessoas não perceberam O quê? Mas literal Ou metafórico Falando em termos de intimidade Sexual Pois O polígrafo O polígrafo É claro que o polígrafo Mais uma vez Enviesados contra a direita Que é um grupo de extrema esquerda Da empresa Não é? O doutor Marques Mendes Doutor Marques Mendes Doutor Francisco Palsamão Doutor Bernardo Ferrão É um escravista Sim Bem conhecidos A nossa prática E eles fizeram O polígrafo ao doutor Pedro Frazão E disseram Que as acusações Que ele fazia Era baseada em vídeos Descontextualizados E infundados E ele ficou revoltado Porquê? Não pode ser mentira Porque tinha lá os vídeos Pois E eu penso Ok Doutor Pedro Frazão Acusa imigrantes De comer animais De comer De gostar De gostar Não é o comer De gostar De gostar animais Nós estamos aqui Para ajudá-lo Doutor Pedro Frazão Sim Quem come um cachorro quente Comer um Ok Sim Ele faz essa acusação Mas também é injusto Que ele faça essa acusação A imigrantes É a mesma coisa Que dizer que Todos os deputados Do Chega Tem relações sexuais Com animais Frequentemente Ou seja Que ele saiba Há um Alegadamente Pode haver outros Que de vez em quando Oh pá Deixa-se experimentar Mas de uma forma Frequente Nem tanto Agora É injusto Generalizar Este tipo De comportamentos Que são imputados Ao doutor Pedro Frazão A todo o grupo Parlamentar Do Chega Sim É completamente injusto E não o vamos fazer aqui Porque não jogamos Com as mesmas armas Mas eu Lá está Podia ser uma pergunta Que o Polígra fazia A cada um De 50 deputados É Alguma vez tiveram Relações sexuais Com um animal Trazido pelo doutor Pedro Frazão Sim ou não Sim E é só eles Responderem a isso Responde E tem de Tem de ser honestos Tem de estar Sobre juramento Tem de dizer Jura pela morte Do doutor Cabeça de Jeleia E o doutor Cabeça de Jeleia Tentar mesmo Comar uma apontada Na cabeça dele Não eu não posso dizer Cancela-me no Youtube Eu não quero Estou a falar Em sentido figurado Agora O doutor O doutor Pedro Frazão Nesta guerra com o Polígrafe Ele lançou um TikTok Isto com o país a arder Um deputado da nação Lançou um TikTok E nós não vamos passar o TikTok todo Porque respeitamos muito A privacidade O doutor Pedro Frazão Mas está aqui uma imagem O doutor Pedro Frazão Fez um TikTok Com A meter um gatinho Dentro de uma panela Dentro de uma panela Como quem diz Ai agora digam Digam que no Polígrafe Que eu como animais Ai que não sei o que Ah porque não sei o que Porque o Polígrafe É a extrema esquerda E isto é preciso elogiar Sim A criatividade Como é que diz gato em inglês Pussy Cat Ah pussycat É verdade que o doutor Pedro Frazão Não come nenhum pussycat Não não come pussy Se há pussy que ele não come É Não há Nunca ouvimos a comer pussy Não Já o jardineiro dele Acho que Pois não sei Agora Eu não o conheço Conheço de vista só Sim Eu acho que é uma pessoa Que gosta bastante Mas o doutor Pedro Frazão É de elogiar A criatividade dele De meter um gatinho Na panela E fazer estas macacadas Porque É um deputado É digno E já agora Ou chega E o doutor Pedro Frazão Tem tido este tipo De comportamentos Que só dignificam A Assembleia da República Mostra que é uma pessoa Saudável Por exemplo A semana passada Ele propôs Um voto de louvor Ao doutor Elon Musk Por aquilo Por aquilo que ele está a fazer Pela liberdade Pela liberdade E o doutor Partilhou isso no Twitter No X E muita gente achava Que era montagem Muita gente achava Ah isto A montagem de doutor É uma brincadeira Não era Não era não Discutiu-se o doutor Elon Musk Na Assembleia da República Com E bem E bem É para isto que serve O dinheiro dos nossos impostos Precisamente É para meter gatinhos bebés Em tachos Para dar on Ao polígrafo É para Louvar o doutor Elon Musk É para fazer TikToks E acho que a nossa democracia Nunca esteve tão bem Como agora Nunca esteve tão saudável E acho que o doutor Pedro Frazão Tréguas Acho que devemos Perante Esta batalha Que ele está a fazer Pela verdade E pela liberdade de expressão De meter gatinhos Em panelas Por mim ele tem carta branca Olha pode comer os animais Sim 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 Sem dúvida Esta semana Não vamos dizer nada Esta semana É como se não tivesse acontecido Tipo a purga É purga Aproveita agora Não conta Se é isso que ele quer Também não é certo Não podemos dizer com certeza Não sabemos Primeiro o polígrafo tem de averiguar Se ele quer ou não quer Tem de investigar Tenho de perguntar Tenho de perguntar Diretamente Acha que quando o doutor Pedro Frazão Eu não sei também Quando ele viu o primeiro episódio De Black Mirror Lembra-se do primeiro episódio? Acho que foi isso que o empurrou para a política Ele disse Eu espero que um dia me aconteça isto Empurrou Sim Espero que um dia Se não vamos fazer spoiler Vão verificar o que é que acontece No primeiro episódio de Black Mirror Espero que um dia me coloquem nesta posição Ou ao contrário E é por isso que eu vou para a política Sim Não é um O Chega traz-nos este tipo de pessoas extraordinárias É uma lufada de ar fresco É uma lufada de ar fresco Eu e o doutor Muitas vezes somos críticos É esse ar fresco É esse ar que se respira hoje em dia Não sei aqui na zona da Aveiro É O ar pode estar saturado de fumo De eucaliptos Mas em termos de liberdade de expressão Que é o que importa Mais do que oxigênio em si É A liberdade de expressão é que conta Sim, pode ser um oxigênio mais rarefeito Mas é oxigênio Sim E eu, não sei Imigrantes, por favor Não comam animais domésticos Não Não façam isso Se for comer, comer Falem primeiro com o doutor Pedro Frazão Agora comer Não façam isso O doutor lembra-se naquela noite eleitoral Em que eu perguntei ao doutor Pedro Frazão Quando ele foi eleito pela primeira vez deputado Quem é que agora ia masturbar os cavalos E ele respondeu-lhe? Mas não, não respondeu diretamente Ele não disse quem Ele falou de um eletro-ejaculador Para eu meter um eletro-ejaculador no cu Acompanha aí Aí está Doutor Pedro Frazão Está eleito Finalmente a AR pode ter um representante à maneira na feira da Golga Os cavalos, quando vêem o doutor Frazão Ficam lá Ui, lá vem este Sim, sim Lá vem este Sim, não Lá vem Lá vem mãos suaves Não é? Sim Sim, lá vem mãozinhas Mãozinhas Eu gosto Eu gosto Eu não acho Eu não acho Imagino o que é Deve ser difícil para um cavalo conseguir masturbar-se Estou Estou a falar com o doutor Pedro Frazão Sim, boa noite Boa noite Olha, agora que foi eleito deputado, parabéns Muito obrigado E vou falar com quem? Está a falar comigo Olha, o que é que vão acontecer aos cavalos Aos cavalos agora Quem é que os vai masturbar agora? Que o doutor vai ser deputado Quem é que vai masturbar esses cavalos todos? Mas está a falar com quem? Está a falar comigo Com uma pessoa Eu estou feliz por ter ganho Mas agora estou preocupado Os cavalos são à espera de ser masturbados Estou à espera que o sema dele saia disparado Para disseminar éguas É porque o senhor deve ter o eletroenjaculador Enfiado no anjo Por isso não é preciso Não, não tenho Não tenho Ai, é que o eletroenjaculador nem sequer Acabou por assumir O doutor Frazão está a dizer Que não é ele que vai lá masturbar os cavalos É um eletroenjaculador É preguiçoso O doutor Frazão É um preguiçoso Que masturba cavalos Com o eletroenjaculador Não é categórico na resposta dele Isso falta averiguar Ele podia ter dito Ah, não se preocupe Caro cidadão Já arranjei o substituto E outra pessoa Procederá à execução das minhas funções No que diz respeito À extração de sema equino Seria uma boa resposta Seria Ou poderia dizer Ah, por amor de Deus Eu nunca procedi A tal atividade Embora respeite E acho que é necessário No sentido Da reprodução Dos exemplares Equinos De maior qualidade Poderia ter dado esta resposta Agora ele esquivou-se Sim Ele esquivou-se E foi para a difamação Que eu nem sequer sabia Que isso existia Nem sequer sabia Que o eletroenjaculador Era uma cena Nem eu Quem conhece isso Já está num nível De taradiço Eu estava aqui a pensar Em perguntas Polígrafos Se calhar mais específicas Que é Se o doutor Pedro Frazão Pode preencher por quadradinhos Que é Perguntar-lhe Doutor Pedro Frazão Quantos cavalos Masturba por semana E metem entre 0 E 100 E ele tem de responder lá Eu acho que está A resposta está a estar Alguns entre 0 e 100 Também mais que 100 Não será Caramba E menos que 0 É impossível Só se ele fizesse Crossfit de cavalos Agora Perguntar-me mesmo isso Entre 0 e 100 Doutor Pedro Frazão Quantos cavalos Masturba por semana Mas as pessoas têm de saber O eleitorado tem de saber Não A escolha múltipla É 0, 100 101 a 200 E ele Que mete a resposta Ele que mete a resposta No intervalo Que ele Que ele se enquadra Eu estou nesse De 0 a 100 Eu também Portanto É provável Que ele também esteja Pois Alegadamente Nunca saberemos Enquanto o polígrafo Não averiguar Pois Sim O doutor O doutor Pedro Frazão Ele atacar os imigrantes Por causa disto Ele não está a dizer Eu vou até ser Eu quero que estes animais Mais bem vivos Porque Ok Avanço lá Doutor Alguma recomendação Espera A música Recomendação Cultural Outra coisa Doutor Alguma recomendação Cultural Sim Qual Amanhã Pois Doutor E caramba Ai É o fumo Doutor O fumo E eu imitar Doutor Trump Ok Não estamos em clima Para isso Amanhã Que é O doutor vai estar Em Vila Franca de Xira Há aqui o cartaz Há aqui o cartaz Antigamente é que era O doutor vai fazer Uma palestra Top Sobre Aquilo que nós perdemos Com a modernidade E o que Antigamente E aquilo que podemos aprender Para tornar a modernidade Mais antiga Que isto é que é importante E só assim é que caminharemos Para o futuro Exatamente E é em Vila Franca de Xira É gratuito Entra em contacto Basta entrar em contacto E reservar através do telefone Olhe Os amigos Doutor Pedro Frazão Saibam que Há muitos animais Lá Naquela zona Aliás Doutor Pedro Frazão Eu acho piada Ele ser tão ativista Contra o maltrato Maltrato de animais Ele leva os filhos à tourada Quer dizer Eu não tenho contra a tourada Mas também Mas isso É poesia Não é? Pois É arte Quer dizer Mas um imigrante Agora se quiser pegar Num ganso E espetar de banderilhas Em cima de um ganso Não pode Não pode Porque O que é que vem aqui fazer? A nossa cultura É contra espetar Banderilhas Em ganso Ganso já é uma barbaridade Agora ele levar os filhos Crianças Para espetarem banderilhas Noutro animal Ah isso tem de ser Porque é cultura É cultura E vem E vem Nada contra Cada um Lá está Se ele gosta de espetar animais É a cena dele Claro Portanto Ok Agora Vão a Vila Franca de Xira Também tem uma boa tradição Onde ele E é gratuito Telefonem Para este número E reservem Os vossos bilhetes Que se houver Enquanto houver Poderão estar lá E ver-me a mim Ao doutor Fazer Isso mesmo Uma palestra Despeça-se lá das pessoas Então Pessoal Até à próxima Ah Patreon Subscrevam o Patreon Que é um excertozinho E te apanha lá Isto dá-me Que pensar Eu não levei a sério As aulas de música E se tivesse Souvesse que havia TikTok Eu provavelmente Eu tinha investido Porque Mas o que é que o senhor faria Com a flauta Eu lembro-me Este é o doutor Ranquiao do rock Este tipo de flauta Normalmente é o pesadelo De vizinhos De crianças De 10-11 anos Que tocam o quê? O hino de alegria No máximo A flauta não dava só para isso Sabe para que é que dava a flauta Também? Muitas vezes a flauta Era um adorno De homossexuais No armário Sabe porquê? Calma Eu explico Porque muitas vezes Homossexuais Que vivem perto De casais Ditos Normais Ou seja Heterossexuais Muitas vezes São colocados À medida que vão envelhecendo Vão sendo colocados Junto Ou são encostados À parede E dizer Então Quando é que se casa? Então Quando é que a gente vê? E então O que ele pode fazer é Começar a tocar flauta Dentro de casa Que as pessoas vão pensar Oi Já tem filhos? E ele depois vinha à janela E vinha Ai peço desculpa É para o meu mais novo O Martim Está ali a tocar O bolero de Ravel Que ele tem de aprender Que amanhã vai ter Educação musical Do quinto ano Quinto ano é o segundo ciclo Para quem não sabe E então As pessoas pensavam Afinal Olha Nós sempre a pensar Que ele era homossexual Afinal tem filhos Está ali a tocar flauta O que é que o senhor pensou que era? Não Eu pensei Mas isso acho que não é homossexual Acho que isso Todos passamos por esse ritual Que é o quê? Ter uma flauta Não cuidar um peito Acho que toda a gente Que teve uma flauta desta Não era Não era a própria flauta Não era a própria flauta Era a flauta de um colega De um amigo O doutor não frequentou balneários De educação física Andávamos todos assim Nunca teve um colega calcunho Era o Zangão Por ter feito isto Por andar sempre Um clássico Das C mais S deste país Não O doutor O doutor nota-se Pela sua reação de surpresa Nota-se que não estudou Na escola pública Onde estas coisas acontecem Não, não, não Que momento Absolutamente top Eu não vi Pois, mas foi Acredita em mim doutor Acredita em mim A que foi Subscrevam Subscrevam Aqui Patreon.com Barra JC Direita Somos cada vez mais O que é top E a partir daqui Tudo poderá acontecer É Quanto mais melhor É exponencial Portanto Até à próxima Até para a semana Um grande abraço Entra a música Ok, entra a música agora Porque as pessoas precisam de ver isto Entra a música Jovem Conservador de Direita Podcast Má Legenda Adriana Zanotto